Olá, sou José Marcos Lorezetti, do Grupo Zilor. Fui convidado pelo Pedro Luiz Lorezetti, parceiro da Zilor, a trazer um depoimento sobre o etanol. Já se falou quase tudo sobre os benefícios que o etanol traz para o meio ambiente, para a saúde e para a economia do país. E também dos produtores pioneiros a quem devemos o desenvolvimento da produção de etanol. Bom, eu gostaria de tocar em outro ponto, a tecnologia que propiciou e atingimos o atual patamar de produção. Até 1970, a indústria canavieira produzia açúcar e álcool residual, e era pouco evoluída frente à Austrália, África do Sul, Havaí, etc. Nessa época lembramos alguns técnicos pioneiros, Jaime Rostelmeida, de estudos de um técnico da Exalc, o Frederico Veiga em Campos e as suas variedades CB, o Segala no Agronômio, que as variedades IAC, o Gilberto Asi, do IA, junto com o Sérgio Paranho, que introduziram a variedade NA56-79. Nessa época, na safra 1970-71, o Brasil moeu 57 milhões de toneladas de cana, com rendimento médio de 50 toneladas por hectare. Em 1969, a Copersuca fundou o Centro de Tecnologia, o CTC, para desenvolver variedades de cana, e ampliou seu escopo para outras áreas agronômicas e industriais. Reuniu um grande corpo de técnicos e os enviou para todo o mundo canavieiro para buscar tecnologia. Assim, foram para a Austrália, África do Sul, e multiplicaram a capacidade das moendas. Foram as estações de habilitação do mundo e desenvolveram as variedades SP. E assim, em outras áreas agrícolas, como nutrição, fitopatologia, entomologia. Na área industrial, pesquisa em utilidades de açúcar, fermentação, destilação, geração de energia, inclusive segurando o trabalho, bem com um grande trabalho de extensão, levando às usinas as novas tecnologias. Destes técnicos, cito, entre outros, Zainas Macedo, William Burkisti, Guilherme Rossi, Alvaro Sanguini, Oscar Teran, Luizu Navarrete, Paulo Delfini, Mário Miaese, Jair Finguerucci, Zé Campanari. Em 1971, o IA criou o Plano Açúcar, iniciou o desenvolvimento das variedades RB. Dos técnicos do Plano Açúcar, cito o Sisu Matsuoka e o Zé Orlando, entre outros. No estudo agrônomo de Campinas, o Marcos Landel. Vale lembrar dos técnicos que lideraram organizações de divulgação de tecnologia e treinamento, como o Zeca Estupiello, na Estável, o Diminunes, na Ideia, o Salibre, na Udópia e o Henrique Amorim, na Fermentec. Graças aos empresários que investiram na produção e graças a esses técnicos citados e de outros que atuaram em universidades e centros de pesquisa, hoje, 50 anos depois daquelas 57 milhões de toneladas de cana, o Brasil produz 630 milhões, cerca de 30 milhões de metros cúbicos de etanol de cana-de-açúcar, o biocombustível mais avançado do mundo. Eu convido o Jaime Figuilucci e o Campanari a deporem. Eles estão pesquisando a produção de etanol de milho com a energia do bagaço da cana, outro combustível avançado. Obrigado, era isso por hoje.